Olá, pessoal! Estou aqui porque eu tenho uma novidade maravilhosa para vocês. E chegou o momento de eu mostrar para vocês um pouco sobre o nosso desafio do Dia das Mães. E como vai funcionar esse desafio do Dia das Mães? Nós vamos ter cinco projetos especiais do Dia das Mães, todos maravilhosos, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Aliás, todos esses que estão na minha mesa. Vou mostrar no final um videozinho para vocês, tá? E terá o passo a passo de cada aula, um vídeo. Você vai receber o vídeo de passo a passo para você acompanhar. Guia de cores, foto colorida, risco tamanho original. Eu falo que com gráfico de fácil entendimento também, que é importante. E eu facilitei o máximo que eu pude para vocês nesse treinamento aqui, nesse desafio, tá? E esse desafio vai ser liberado tudo isso assim que você adquirir o desafio. E o que eu quero com esse desafio? A gente tem aí várias aulas, temos geralmente Semana da Pintura, onde vocês me acompanham, vocês já conhecem um pouco dessa técnica. Mas eu quero mostrar para você um pouco mais, né? Um pouco mais aprofundada essa técnica dentro desse desafio. Mas o meu maior desejo é que você aprenda, aprenda essa técnica, que você se desafie, né? Que você possa se desafiar, porque isso ajuda muito no nosso crescimento, no nosso aprendizado. E o que eu quero também, né? É que você tenha uma renda com esses trabalhos aqui. Uma renda maravilhosa. Se você fizer tudo o que é proposto dentro do desafio, com certeza você vai vender esses trabalhos, vai fazer muito sucesso e vai colocar muito dinheiro no bolso. Porque é um projeto que você pode pintar várias vezes, para várias ocasiões, não só o Dia das Mães. Aqui, por exemplo, você pode colocar felicidade na frase, você pode colocar gratidão, você pode colocar amor. Então, são projetos que você não necessariamente vai usar só o Dia das Mães. Você pode usar depois também. E que você se comprometa com você. Porque a partir do momento que você se compromete em, eu vou fazer, eu vou conseguir, tudo muda. Então, se comprometa com você a fazer esse desafio. Aproveita essa oportunidade, tá? Que chegou até você nesse momento. E você pode adquirir esse desafio aqui completo. Eu vou deixar o meu contato aqui, na descrição do vídeo. Basta você me enviar uma mensagem e já garantir o seu. Minha equipe está preparada para te atender. E o valor desse desafio maravilhoso é apenas 50 reais. Ou seja, você vai pagar 10 reais por cada projeto. Lembrando que não vendemos projetos separados. Você terá que comprar todos esses projetos aqui, tá? E vai ser liberado para você esse desafio. Lembrando que você não perde acesso. Então, talvez você está se preocupado aí já, né? Ah, é uma semana, Marta, essa semana não. O desafio é seu. A partir do momento que você adquiriu esse desafio, você vai fazer no seu tempo, tá? Quando você puder fazer, mas se comprometa em fazer todos eles, tá? E você não perde o acesso. Depois que você comprar, você pode assistir. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Fazer aí, acompanhar essas aulas, né? Até quando você realmente aprender. E esse projeto sempre será seu. Todos eles, não se preocupe. Você não perde o acesso. Então, faça no seu tempo o mais fácil, tá? E eu vou entregar para vocês. Não sei nem se eu já falei, mas acho que já, né? Mas eu vou falar de novo. Foto coloridas, guia de cores. O vídeo, o passo a passo de cada aula dessas aqui. Então, é uma aula incrível que eu estou disponibilizando para você. É um mini curso perfeito, com valor. Gente, um valor bem simbólico, né? Como eu falei, é um presente também. Uma parte é um presente para vocês. Porque eu não venho um desafio desse valor. Mas eu quis que você tivesse essa oportunidade de entrar para esse desafio. Então, meu contato está aqui abaixo. Já garanta o seu, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.